A Secretaria de Educação de Alagoas divulgou o calendário escolar para o ano letivo de 2022. A portaria está disponível no Diário Oficial do Estado do dia 25 de janeiro. As aulas presenciais terão início no próximo dia 7 de fevereiro em todas as unidades de ensino da rede pública estadual, respeitando as medidas de enfrentamento à covid-19. A novidade é a bolsa retorno do cartão Escola 10 no valor de R$ 500 para os alunos que estejam com o esquema vacinal completo. Segundo o secretário Rafael Brito, isso visa garantir a máxima segurança de toda a comunidade escolar. Durante o ano letivo, a Seduc, junto com o Ministério Público de Alagoas, o Conselho Tutelar e as secretarias municipais vão fazer um trabalho conjunto para monitorar os alunos que não tenham se vacinado ainda. Porém, essa campanha de conscientização e incentivo não vai impedir que o estudante ainda não imunizado participe das aulas presenciais. Mais informações pelo site educação.al.gov.br. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto